Olá, meus amigos, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um mineral e sobre uma vitamina muito importante para o seu corpo, que é o magnésio e a vitamina B12. O magnésio, ele é o mestre dos minerais no nosso corpo, você precisa desse mineral porque ele é responsável por mais de 300 processos enzimáticos metabólicos no nosso corpo. Se você tem deficiência de magnésio, uma das condições principais pode ser dores, tá? As dores no seu corpo podem ser aí por causa de deficiência de magnésio. E a vitamina B12, ela também está aí nesse processo relacionado a dores. Tanto é que muitas pessoas que têm dores nas periferias, né? Que são os chamados nervos periféricos, neuropatias periféricas, pode estar relacionado à deficiência de vitamina D12. Então é muito importante você olhar essa questão desse mineral e dessa vitamina. O mineral você pode encontrar em folhas verdes. Por quê? Por causa da clorofila, que dá a cor verde aos vegetais. E o magnésio, ele está no centro da molécula de clorofila. Então, folhas verdes são ricas em magnésio. Como hoje em dia as pessoas comem muito poucas folhas verdes e os alimentos são processados, ultra processados, a maioria deles tem muito pouco magnésio. Então é muito interessante você comer bastante folhas verdes ou então você suplementar com magnésio, tá? A vitamina B12, ela só é encontrada em alimentos fermentados porque são as bactérias no processo de fermentação que produzem a vitamina B12, tá? E a carne dos animais ruminantes, principalmente o fígado, elas são ricas também, são uma fonte muito boa de vitamina B12. Aí tu pode perguntar pra mim, mas peraí, fígado não é fermentado. Ok, só que existe um detalhe. Os ruminantes, eles têm quatro estômagos e eles comem capim, comem grama. E nesses estômagos lá dos ruminantes, há um processo de quebra das moléculas do capim, né? Que é a celulose e isso é feito através das bactérias que existem no estômago dos ruminantes e essas bactérias, nesse processo de digerir lá a celulose, elas vão produzir vitamina B12 que vai ser armazenada no fígado, principalmente. Então o fígado é uma boa fonte de B12, mas os alimentos fermentados também são muito bons de vitamina B12, tá? Então tá aí pra você entender um pouquinho mais. A vitamina B12 e também o magnésio estão relacionados principalmente com a questão de dores. Tem muitas pessoas que têm muitas dores e não sabem desse detalhe. Já jogando aqui pra próxima, a vitamina D também é muito importante no que diz respeito a dores, tá bom? Todos esses conhecimentos de vitaminas, minerais, oligoelementos, plantas medicinais e muitos outros conhecimentos relacionados a terapias naturais, você pode aprender. Você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado e aprender todas essas técnicas, principalmente no que diz respeito a vitaminas, minerais, plantas medicinais e algumas outras terapias muito importantes. Por exemplo, o ozônio. O ozônio é uma terapia sensacional porque o ozônio ele é um estirpador de patógenos. Ele mata a maior parte dos patógenos que causam doenças no seu corpo. Pode ser vírus, bactérias, fungos, protozoários e coisas do gênero, tá? E você vai aprender também nesse curso a disciplina do ozônio. São 24 meses, as aulas são ao vivo aí pela internet, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. Você pode interagir com o seu professor na sala de aula virtual e também com seus colegas de classe virtual. No final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área das terapias naturais sendo um naturopata, que é uma profissão. A naturopatia é uma profissão que está lá no cadastro brasileiro das ocupações, assim como todas as outras profissões que você tem aí no dia a dia, tá? Então não perca tempo. Você que sempre sonhou em ser, em trabalhar com terapias naturais, usando o que a natureza te oferece e tudo aquilo que já existe dentro do seu corpo, essa é a sua oportunidade de fazer esse curso. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, doutor, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso e daqui a dois anos você já vai estar aí com a sua formação, agregando mais conhecimento à sua vida e mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. Não perca tempo. Os tempos são difíceis, nós estamos passando por tempos tenebrosos justamente aí por causa dessa pandemia que está em andamento ainda. Então é muito bom você aprender a cuidar da sua própria saúde e quem sabe aí ter a sua própria clínica atendendo os seus clientes pacientes. Legenda Adriana Zanotto